O Ministério da Saúde monitora ao menos 28 casos suspeitos de hepatite aguda grave, doença que atinge crianças e adolescentes e já registra mais de 200 casos no mundo. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Samara Bastos. Samara, bom dia. Em São Paulo, são quantos casos até agora? Oi, Jonathan, bom dia pra você também. Olha, são 14 casos registrados aqui em São Paulo, de acordo com a Secretaria de Saúde. Seis pacientes estão internados e oito são monitorados em casa. Esses casos foram registrados aí nas cidades de Fernandópolis, São José dos Campos e também aqui na capital paulista. Agora, os outros 14 casos registrados aí no Brasil estão espalhados em seis estados. E os estados são os seguintes, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e também Santa Catarina. Santa Catarina, perdão. Gente, lembrando que a hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causado aí por um vírus ou também por substâncias tóxicas, como por exemplo o álcool. A Organização Mundial da Saúde ainda tenta descobrir qual é o agente causador dessa hepatite misteriosa. E essa investigação é de extrema importância, até porque o paciente precisa ser tratado o quanto antes. O paciente que não tem o diagnóstico e o tratamento correto pode futuramente precisar de um transplante de fígado ou mesmo ir a óbito. Então, realmente é um caso de saúde, é um caso sério e grave. E a gente faz o alerta aqui para que o paciente que tem os sintomas aí de qualquer hepatite, né, qualquer sintoma, procure uma unidade de saúde porque só um profissional habilitado pode dar o diagnóstico e aí realmente começar o tratamento. Jonathan, é com você.